As pessoas estão compartilhando que o Brasil vai mudar após as eleições. E o Brasil vai mudar sim. Mas o Brasil vai mudar quando o brasileiro mudar. Vai mudar quando você devolver o troco errado para o caixa? Vai mudar quando você marcar uma consulta no SUS ou particular e for? Sim, o Brasil vai mudar. Mas vai mudar quando você respeitar as pessoas? E vai mudar também quando você respeitar a opinião das pessoas? Vai mudar quando você respeitar as diferenças? Sim, o Brasil vai mudar. Vai mudar quando você desligar a TV e ler um livro? Vai mudar quando você for à reunião da escola do teu filho? E vai mudar quando você parar de comprar um telefone com o valor mais alto do que o teu salário? Sim, o Brasil vai mudar. Mas vai mudar quando você valorizar os professores do teu filho? Vai mudar quando você parar de fazer gato na energia, na internet e na TV a cabo? Sim, o Brasil vai mudar. Vai mudar quando você parar de cortar filas? Sim, o Brasil vai mudar. Vai mudar quando você casado deletar o app de namoro? Vai mudar sim. Mas vai mudar quando você não sair correndo para colocar gasolina e apoiar uma classe? Sim, o Brasil vai mudar. Vai mudar quando você parar de reclamar que no mês não tem feriado. Vai mudar quando você ensinar para o seu filho que o porteiro merece o mesmo respeito que o delegado? Ah, como eu espero esse dia? O Brasil vai mudar. Sim, mas vai mudar quando você prometeres pegar o teu filho no final de semana e fores? O Brasil vai mudar. Sim, quando você parar de dar brinquedos caros ao seu filho e sentar no chão para brincar com ele? Vai mudar quando você der valor para o trabalho que a tua esposa realiza em casa? Sim, o Brasil vai mudar quando você parar de compartilhar desgraça no Facebook e saires para fazer um trabalho voluntário? Sim, eu aposto, eu acredito que o Brasil vai mudar. Mas ele vai mudar quando você souber a diferença entre uma notícia com fundamento e uma fake news. O Brasil vai mudar sim quando você votar em um candidato sem pensar no que tu vais ganhar. Sim, o Brasil vai mudar quando você parar de compartilhar aonde tem blitz? Vai mudar quando você não usar a vaga da pessoa com deficiência? Ah, o Brasil vai mudar. Vai mudar quando, enfim, você entender que política não é só de quatro em quatro anos, e sim, que a política está até no pão com ovo que você come para apagar o carro no final do ano. Ei, você aí que está ouvindo esta mensagem? Nenhum político é capaz de mudar um país se as pessoas não mudarem suas atitudes. E aí, você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos, porque só assim, ouvindo verdades, que o Brasil vai mudar.